E no vídeo de hoje a gente vai no Ermina do Boço, é isso ou não? É um lago lá que fica lá em Brasília, tá? Mano, é um lago muito top, onde fica a ponte JK e vai eu, a gente vai a família dela todinha, vai a mãe dela, dá um salve, vai a Ermina, vai... Hoje vai todo mundo, mano, então se prepare. De água, mochila... Porque a água lá é muito caro, mano, então tem que se preparar, né, pra não morrer de ser... Né, bonita? É isso aí, então vamos lá, né, que a viagem é longa. Quanto, quanto, quanto hora... Eu acho que é uma hora. Quanto, tu disse que quanto tempo não chega lá, Ringle? Eu acho que 4 e... 4 e 35, 4 e 35, pode voltar. 4 e 35, vai, diz o teu, Jean, o teu palpite. É, 4 e 50. 4 e 50? Falta 4 e 50, bora ver a mãe da Jean, que horas que tu acha que nós vamos chegar lá? 5 horas. 5 horas? Bora ver que ele passa perto então, deixa eu ver aqui. Agora são 3 e 29, mano, então meu palpite, 4 e 50, por aí. 5 horas? Eu digo 4 e 50. Foi, eu falei de 4 e 50. 4 e 50, foi? Não é, não é? 4 e 50? 4 e 50, é. Tu é 4 e 50? Tu é que horas? 4 e 35. 4 e 5? 5 horas. Tá, então, eu acho, eu acho, meu palpite aqui vai ser umas 5 e 20, então, mudei já, porque a gente já deu aquele meu palpite lá. Gente, coloquei aqui, ó, Irmida Dão Bosco, aí vamos ver quantos minutos que é, tô colocando aqui pra iniciar. É um pouco, ó, um pouco longe. É uma hora de ir pra ir, mas é isso, tá bom. É, mas sempre tem alteração no mapa, né? Às vezes o trânsito, alguma coisa. Estamos a caminho já, vou gravar aqui um pouco do Argentina pra vocês. Ó, gente, lá, mais ou menos. Eu amo Brasília, tem esse bichinho aqui, mas é bem legal pra passear com a família. E é isso, estamos a caminho. Tomar um banho de, como é o nome lá? Banho de lago. De lago, né? Banho de lago. Não é nem piscina, não é nem rio, é lago. Banho de lago, você já viu? Mas é um lago top, né, mano? Porque passava um monte de lancha, eu já vi lá de lancha, já, de gente esquina. E também agora tá calor. A água lá é bem transparentezinha, né, gente? Tu já foi lá comigo uma vez, né? Não tá transparente. É, não, é transparentezinha. Agora é a vez deles ir, vem esse riozinho lá. Acha pé do pé cheio de chulé. Pé cheio de chulé. Só vamos. Ele que veio pra cá. Não é pra cá, não? A gente aqui começou, eu olhei na rua, já comecei a errar na rua. Tô mal, né, mano? Agora vai demorar mais pra chegar. Vira pra frente e avançar pra gente. Tem que ir rápido, né? Aí a gente conversando aqui na zoeira, mano, eu entrei aqui na tesoura, sendo que não era pra entrar na tesoura lá embaixo, ó. Agora eu vou ter que pegar a tesoura de novo pra voltar, pra poder ir sentindo Brasília. Elas estão preocupadas com o tempo que elas chutaram que a gente vai chegar, né? Aí vamos ter que entrar aqui pra poder ir e entrar pra Brasília agora. Porque o Zé aqui, o Lerdo, né, entrou na rua errada. Agora tá certo, né? Vai pra Brasília? É direto aqui? Agora tá certo. Pronto, agora é só ir direto, né, Ingrid? O que que tu tem a dizer sobre essa minha lerdeza aí, Ingrid? Não, tá. Tem que entrar aqui, né? Ah, tá vendo? Aqui, ó. Toda vez é isso, mano. Eu vou dirigindo, todo mundo dorme dentro do carro, parece que tem um sonífero nesse carro. Olha, ó. Já dormiu de novo. Jennifer! Jennifer! Oi. Olha essa mansão aí. Um monte de mansão, mano. Aí, olha, monte de mansão aí, ó. Nossa, que... Tu tá vendo? Aham. Ei, Jennifer! Ei! Jennifer! Tá bom. Meu Deus. A Jennifer, quando morava na tua casa, era assim também? Desse jeito? Sonífero? Era. Era? Dá assim pra pior, né? Eu dou a rapor nela, isso aqui da cama. Só pra ela acordar? Só pra ela acordar. E finalmente estamos chegando, mano. Já é bem aqui que dobra. Indo retão aqui, já vai dar um bosto. Eu não sei por que é esse nome, né? Mas é no Lago de Brasília. Vocês conhecem, né, aquele lagão? Chegamos! 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 Erru! Acorda, gente! Acorda, Ringli! Erru! Vai, levanta! Chegamos! Chegamos! Erru! Erru! Ela com maior sono, erru! Sim, me mostro dela. Erru com sono aí. Com sono! Com sono! Com sono essa cara dela, nem se macha aí, ó. Quem foi que passou mais perto? Não sei, porque eu não lembro mais. Então, é quase 15. Com a Ringli? Ai, eu não sei. Olha, filha da mãe! Eu tenho toito aí. Vitória para a Ringli e tal. Ih, como é maravilhoso! Ela falou 5,6. 5,6. Chegamos! Agora, chegamos mesmo. Estamos aqui. Vamos para o bando. Agora, vamos de Tibu, né? Olha a paisagem daqui, velho. Ah, não. Não acredito, não. Mano, bateu o medo agora, porque a gente pensou que estava fechado esse trem. Deu, menino. O desespero da gente. O desespero da gente aqui. O desespero da Ringli. Meu Deus do céu! Se isso aqui tivesse fechado, Deus o livre, irmão. Olha, aberto das 6 às 8 da noite. Está aberto. Então, se está aberto, nós entramos, né? Tchau, tchau, tchau. Se não for nós para esquecer, né? Esquecimos da água para beber lá e o que foi que mais esqueceu? A minha bolsa, porque eu peguei lá em cima, umedecido para tirar esse aqui, o torteio alinhado para banhar de piscina. Ou seja, a gente já estava quase lá no rio, se não for para a gente esquecer de alguma coisa, não é normal, mas é normal. Agora a gente vai. Agora vamos. E sim, bora bebês. Dá o teu pulo, vai, vai, pula, 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 gente. Agora que a gente foi ver, mano, ali tem as escadinhas ali, olha, o pessoal desceu nas escadinhas. Desceu normal nas escadinhas. Aí quando nós já está na última escadinha, na última escadinha que nós vai descobrir. Estados Unidos, olha mãe. Que Estados Unidos o quê, moço? Olha essa parte. Ringli, olha aqui, olha aqui, Ringli. Olha, olha, tá, poxa. A dancinha, a dancinha, a dancinha. Irru. Olha a dancinha, vai, 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 Ringli, vai, Ringli. E dança, e dança, e vai, isso vai, falta para a mãe, falta para a mãe. Irru. Tudo bom dançando. Meu Deus. Eu fiquei que padre, né, que eu estou cheia de coisa, olha. Olha lá eles. Para sempre. Gente, olha essa vista. É porque vocês não estão vendo pessoalmente. Mas é muito linda essa vista, cara. Mano, pensa num lugar doido, velho, aqui. Muito toque. Olha só. Mas a gente está em outro lugar, né, Ringli? O que é que tu achou daqui? Estamos lá no Estados Unidos. O que é que tu achou daqui? Olha a vista, ó. Olha a vista, ó, olha o close. E aí, topa, né? É muito top, gente, é isso aqui, gente. Estou fora do Brasil. Vem, olha isso, mano. Topa demais, mano. Tem essa pontezinha aí, ó. O que é que tu achou daqui? Topa. Puxa, que tamanho do topo. Topa quando vai ficar aqui. Topa quando vai ficar o lugar diferenciado assim, né? O topo é esse topo de longe. Gente, olha... Meu Deus, olha isso aqui, uma ponte, uma água. Olha só agora, né? Exato momento. E agora, mano, a gente vai se preparar para dar o famoso tibum, né? Eu estou tirando aqui o meu delineado, ó. Está vendo? Comprei para vocês. Porque vai ficar todo borrado depois. Vamos dar um tibum aí. Vou gravar para vocês tudinho. Caraca, mano, gente. Só que a água está bem friazinha. Olha ali, a mãe da Jen está criando coragem. Está criando coragem. Vai, vai pegar lá. É o que, moço? Oi, esse é o dedinho. Fala aí, é o que, moço? É o que, moço? Ó, está vendo o que ela faz? Pronto, começa o drama. Só dá o tibum, tu nem vai sentir água. Eita, desgrama. A alma acabou de sair do corpo. Vai, ringue. Ih, a ringuele ficou com medo do tibum. Aí é medró. Está de boa, está de boa, está de boa. Ih, quero isso. Olha a Jen. A Jen, filha, agora é a tua mãe. Vai criar coragem agora. Agora vai. É de boa. Deu medo nela agora. Ih, vai lá agora. Vai de giroscópio. Vai de giroscópio. Dá um mortal carpado atravessado. Eita, baga... Eita, miséria. Eu sei que está folgada. A mãe da gente deu tibum e já voltou. Por quê, por quê? Porque ele está muito gelado. Mas é isso, velho. Eita, desgrama. Agora é minha vez. Vou levar. Normal, né, mano? Se não for acontecer comigo, acabei de cortar o pé aqui na ponte. Ah, não, mano. Só porque eu ia dar o meu tibum, acontece isso. Eu vou na força do ódio. Vou na força do ódio. E é isso, mano. Eu vou lá dar o tibum. Se estiver doendo muito o meu pé, aí eu volto, mano. Saio da água. Porque, velho, foi fundo, mano. Vocês pensam que não foi fundo. De novo você vai reclamar. Ah, de novo o título deu ruim. Mas é, deu ruim mesmo. E agora vamos lá dar esse tibum, que eu já estou ansioso para dar esse tibum. Eu estou mancando aqui, ó. Estou ansioso para dar esse tibum nessa água fria aí. Agora é a vez dele, do bonito. Dar o tibum. Cuidado. Menino, com o pé sangrando muito mais fácil. Está doendo muito. É o quê, amor? Você está doendo muito? Eu estou aqui, se ele é uma água fria. Mas vai passar. Vou deixar o pé aqui, se é passador. Está o aço já. Está zerado. A chanela dele está aqui. Está adorando. Vou botar agora a desgrama da chanela. Quero ver. Opa, olha. Olha, olha. Está de boa agora. Só pula, rira. Pula, rira. Vai, é uma, é dois, é três. 3, 3, 1. 3, 3. Só pula, mulher. Agora pulei. Já foi, sua vez. Vai, dívida. Já é, ele gosta dela. Meu Deus do céu. Ele veio lá com o coração. O pé, né? O pé. Já. Está gelado. a mãe da gente pulou e correu com medo da água fria por isso que a gente tava rindo mano é o que você fala assim ó é o que é o que moço a alma sai do corpo na hora né e aí tá frio ajudar a menina é o que a gente olha a onda vindo ali ó tá vendo a onda tá vindo para cá para essa praia olha só olha vindo bem devagarinho meu deus do céu olha gente que incrível olha isso parece um lençol né que estranho velho parece a pele de uma cobra cara que doido momento diva momento diva da do dia tirando as fotinhas para o boy de tanto ele nadar ó deitou mesmo desmaiou ali ó ele tava dormindo e o pé como é que tá aqui mano só o buraco da violência negra o corte melhor né tá mano tá vendo muito ainda tem que levar lá no pronto-socorro para ele dar uns 30 pontos aqui nesse pé marinho meu filho tô te falando aí o coração pelo coração mano agora a gente inventou de lá em cima comprar um salgadinho esperando ela vindo ali que nós vamos lá comprar um salgadinho para ficar comendo aqui enquanto a gente espera o sol se pôr mano eu quero pegar um muito esse take do sol se pôndo aqui para vocês verem aqui é muito lindo mano eu vou tentar gravar para você esse take do pó se pôr do sol se pôr mano que merda velho e vamos lá comprar esse saguadinho né olha bonita aí ou então alguma coisinha alguma coisa que dê para comer para se alimentar né mano porque saco vazio não para em pé né tem que comer pelo menos nuvem velho foi muito fundo o corte eu tava vendo ainda agora quando eu dava os mergulhos parecia que tipo ia cortando a pele de novo aí eu fui ver mano o corte chega sabe quando tu vê o corte se arrepia porque foi muito fundo tipo isso mano eu mostrei para eu mostrei para ela também ela viu mas é isso né tem que acontecer alguma mensagem alguma merda mas a gente vai fazer alguma coisa aí eu com o pé bichado olha o tanto que a gente vai ter que subir isso aí o pé doendo mas é isso é a vida do nada nós se depara com cocôzinho mano várias cozinha quase que nós fizemos você quer cocô de que é capivara capivara vai dancinha no capivara capivara e vai eita seu menino para essa vergonha sozinho que eu vou correndo mancando mas eu vou sai daqui sai daqui tem que acontecer alguma coisa todo rolê que a gente sai né mano agora esse pé aqui mano que tá doendo para caralho sabendo muito mas vai dar certo velho vou dar um jeito de colocar algum corativo depois alguma coisa bicho não é azarenta desse jeito vai dar certo fé no pai que vai dar certo e olha esse barulho de gaivota mano que que doido isso a natureza é incrível mesmo velho só rasgar e voltinha aí olha então bora tira tu iri o ano em tuar o ira tu ir o ar o ira meu sorte caindo de novo ó vocês vê que eu não tô mentindo mano olha meu Deus fica caindo muito 11 e aí嗡 pedido você o filho ali meu Deus e aí o Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.